É fato que as redes sociais na internet estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. 62% dos acessos à internet no Brasil são para elas. O analista de sistemas fez uma prorrogativa dos riscos que elas podem ter na nossa vida. As redes sociais têm seus benefícios, é claro. Como já foi dito anteriormente, você consegue manter contato com pessoas que moram distantes geograficamente. Além disso, as redes sociais possibilitam os analistas de recursos humanos identificar, encontrar o perfil do profissional desejado. Além disso, as redes sociais são muito utilizadas em mobilizações sociais, só que ela apresenta alguns riscos tecnológicos e os usuários devem estar atentos. E destacou quais seriam as principais formas de se proteger e evitar transtornos ou uma exposição excessiva. Três formas de proteção. A primeira é proteger o seu perfil. Toda rede social apresenta configurações de privacidade, uma área onde você pode configurar que tipo de informação vai estar disponível para outra pessoa ter acesso. Então esse é o primeiro passo, usar as políticas de privacidade da sua rede social. Uma segunda dica é configurar uma senha segura, uma senha que tenha vários dígitos com caracteres do tipo numérico, caractere do tipo especial, para dificultar a senha. Uma outra dica a nível de proteger o seu perfil é não usar a rede social, evitar usar a rede social em computadores de terceiros. Para a proteção do computador, manter o seu antivírus atualizado, atualizar o seu sistema operacional, utilizar as atualizações, especialmente as atualizações de segurança do seu sistema operacional, isso vai te dar mais segurança ao utilizar as redes sociais. Além disso, é interessante proteger a sua imagem profissional, tomar muito cuidado com o que você vai disponibilizar na sua rede social. Uma vez que a internet é domínio público, o que você posta ali, todas as pessoas vão ter acesso. É claro, recentemente recordamos aí da dança Harley Shaking, que muitas pessoas dançaram no seu ambiente de trabalho e acabaram dançando, por assim dizer, por serem demitidas, porque postaram esse vídeo na sua rede social. Mas vale destacar que as redes sociais hoje são essenciais, seja na troca de informações, contato com pessoas geograficamente distantes, na diversão e, por que não, no trabalho. A gerente de RH, Sônia Porto, utiliza a rede para criar novos contatos de trabalho e no auxílio de contratações. A rede social me auxilia, é uma ferramenta que eu utilizo para obter mais algumas informações sobre os candidatos que estão pretendendo entrar para a moto Nanuki, ou para o grupo Nanuki. E de que forma? No momento que eu tenho os currículos e que eu faço as entrevistas, eu gosto de conhecer um pouquinho mais do candidato, do perfil do candidato. E eu busco, sim, as redes sociais para ver que tipo de relacionamento, como que essa pessoa vende sua imagem, como que ela procura aparecer na mídia, nas redes sociais. E eu vou usando isso como um processo seletivo para a minha análise aqui na empresa. Independente de tudo e a função que você utiliza as redes sociais, elas são essenciais na vida das pessoas que gostam de se comunicar, criar contatos e se expressar. Mas é claro que os cuidados, na hora de acessar, devem ser minuciosos. E aí Obrigado.